Olá, seja muito bem-vindo! Nessa série de vídeos eu vou mostrar um pouquinho de como foi o meu treino na máquina de costura. Primeiro, eu fiz várias linhas aqui no feltro com a caneta mesmo, para poder seguir com a costura em cima, fazendo o meu treino. Caso você queira mais informações sobre a máquina de costura, é só dar uma olhadinha aqui embaixo na descrição desse vídeo. O modelo dessa máquina é uma Brother QB 91110L. Antes de começar a costurar, eu mudei aqui o pezinho calcador da máquina, apertando o botãozinho que tem aqui atrás. Eu não me adaptei muito bem a esse pezinho, por conta de uma partezinha plástica que fica rebatendo a luz. Então, eu troquei por esse aqui, que é mais abertinho. Aí, pra encaixar, é só colocar aqui embaixo do pezinho da máquina e apertar ele pra cima. Aqui embaixo na descrição, eu vou deixar a loja que eu comprei esse pezinho calcador mais aberto. Depois, eu fui fazendo ponto reto em cada linha que eu fiz o desenho ali no feltro. Eu também fui testando o tamanho do ponto e a largura dele, pra achar um ponto reto que fosse mais bonito pra mim. Eu já mostrei como fazer isso em outros vídeos e vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Aqui, eu também testei as velocidades da máquina, pra ver qual que eu ia me adaptar melhor. Então, eu deixei mais ou menos ali no meio da velocidade da máquina. Essa parte de treino é importante pra você conseguir fazer a costura mais retinha, ou seguir a linha que você desenhou. Aqui, eu testei outra cor de linha, e fui testando também todos os pontos retos da máquina. Depois que eu achei o ponto que ficou mais bonito, eu fui anotando aqui num caderninho mesmo. Depois, eu fui fazendo essa costura nas outras linhas que eu desenhei no feltro. Eu fiz, além da linha reta, algumas linhas curvas e também um zigue-zague. Com as mãos, eu vou dando uma ajeitadinha no tecido, pra que a costura possa seguir a linha que eu desenhei. Mas, sem empurrar o tecido, porque isso pode quebrar a agulha, tá? É só pra você direcionar mesmo aí o tecido na hora que você tá costurando. Em algumas curvinhas, eu levantava ali o pé calcador, pra colocar a agulha no lugar mais certinho ali do tecido. E, como deu pra perceber, nem todos ficaram certinho. Mas, é assim mesmo, é treino, e é só assim que a gente vai perder o medo da máquina de costura. A parte do zigue-zague, ela é bem importante pra você conseguir ter um controle melhor sobre o pedal, e ver quando que a agulha tem que terminar ali na costura, sabe? Terminar ali no pontinho exato da costura. No começo, é meio difícil você ter esse controle do pedal, pra chegar até o último ponto em cima da marcação. Mas, depois você vai pegando as manhas. Eu fiz também aqui um zigue-zague mais fechadinho, pra eu ir treinando essa parte de finalização. Ali, ó, onde a agulha vai lá no final do zigue-zague. Pra saber quanto que eu tenho que tirar o pé do pedal, pra que ele fique certinho na marcação. E é isso, a gente tem que ir treinando bastante, antes de ir pra peça final, pra que a nossa costura fique certinha. Não vai ser num passe de mágica, tem que ter muito treino. E, através desse treino, a gente também perde um pouco, né, desse medo de usar a máquina de costura, que pelo menos eu tinha bastante. E se você assistiu até aqui, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguma amiga que tá começando na máquina de costura, e se inscrever no canal. No próximo vídeo, eu vou mostrar como eu fiz para treinar as linhas mais curvas, como círculos, por exemplo. Então, eu te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus